Você sabe que aqui na Lampadário você encontra todas as novidades nacionais e internacionais de iluminação, né? Sabe que aqui eles têm uma linha completa de lustre. Eu já mostrei vários deles pra vocês, né? Tem um mais lindo que o outro, você sabe disso. Agora hoje eu tirei o dia pra mostrar outros detalhes pra vocês. Eles têm aqui, gente, detalhes que você pode usar pra você poder aí criar, valorizar um ambiente na sua casa ou criar aí um cantinho diferente. Eles têm aqui uma linha completa de plafons, tem cada um mais lindo que o outro. Tem aí de sobrepor ou de embutir. Tem iluminação indireta também, que dá um charme todo diferente. Tem trilhos com diversas opções de spots pra você poder escolher e montar o que mais vai atender você. E tem também spots de embutir. Esses então, gente, estão realmente um charme. Tem coloridos, tem do jeito que você quiser, do jeito que você precisa pra poder dar um toque especial na sua casa, no seu apartamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um endereço aqui da Lampadário pra você. Eles estão aqui na Avenida Leitão da Silva, no número 1133. Sai aqui em frente a Composé, gente, não tem erro. Agora o telefone pra você é 3026-3332 e o 3026-3376. Vem conhecer, gente. Você vai realmente adorar todas as novidades que você encontra aqui na Lampadário. E aí E aí E aí